Gêmeos, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimamente bem Vamos lá para o direcionamento da espiritualidade, lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, gêmeos? Espero que aquilo faça sentido para você e o que não for, você solta Vamos lá, a espiritualidade maior que traz aqui para gêmeos, qual vai ser a mensagem, direcionamento A carta da abundância, eram duas, vou aceitar E a carta dos novos começos, lógico que eu vou aceitar, notícia boa quem não gosta de dar, né? E a carta da sabedoria, tá bom? Você pode ter passado por um período onde você estava muito no processo de autoconhecimento Essa carta da sabedoria sempre me traz um sentido de inconsciente Quando a gente tem que fazer um mergulho dentro de nós para encontrar respostas, entender mais sobre nós mesmos, quem nós somos Então pode ser um período que você tenha passado muito caótico Porque eu falo sempre quando a gente mexe com a energia do inconsciente, ela é um pouco desafiadora Porque a gente vai lá nas profundezas para se conhecer, para retirar de lá, trazer para a consciência E às vezes ver coisas que a gente não quer ver, então precisa ter coragem, né? São pessoas corajosas que têm a coragem de se autoconhecer, de acessar essas coisas do oculto, tá? Ah lá, a casa do embaraço Isso causa embaraço na nossa mente Porque às vezes a gente vive em castelos de areia, em ilusão E quando a gente faz um mergulho em nós mesmos, é como se a gente acordasse dessa ilusão E aí enxergasse coisas que a gente vive e que não faz nenhum sentido com a nossa vida Quase, mas eu acho que saiu aí mesmo sem o microfone, né? E a carta da abundância nos novos começos O que que isso me fala, tá bom, gêmeos? Você vai vir para uma nova energia de abundância, prosperidade, felicidades, alegrias Não tem muito nem o que eu falar O que eu tinha mais para falar era o começo aqui da sua leitura sobre essa profundidade que você teve de si Perceba, né? Passar por às vezes depressão, ansiedade, encarar certas coisas dentro de você Ao invés de se alimentar, tipo, através de fugas, de remédios, de gula, comida E para essas fugas você resolveu encarar os seus problemas E agora você está vindo para um começo de abundâncias De prosperidade, de felicidade, tá bom? É como se você estivesse colhendo os frutos desse trabalho De que ao invés de ir para fugas, né? Encontrar a si próprio e achar o seu eu Aquilo que te sustenta Aquilo que te nutre emocionalmente Aqui caiu a sacerdotisa A sacerdotisa fala do mergulho no oculto E muitas das vezes esse oculto está em nós Esse reino de Hecate, esse reino de sombrio Essa parte que às vezes a gente não quer muito olhar Casa 8, né? E agora vindo o deleite Vindo a positividade na vida Vindo a satisfação, o mérito Eu vejo que as leituras que eu estou fazendo, né? Para essa semana Tem muito essa coisa do mérito, do deleite Porque se eu não me engano Eu acho que a primeira quinzena de 2004 Ia ter uma questão ainda de Júpiter e tudo mais E na segunda vai ser mais restrição Aí quem vai colher os frutos mesmo agora na segunda quinzena Se eu não me engano, tá? Então o que que acontece? Parece que algumas pessoas estão recebendo os frutos De um trabalho que vem sendo feito Que Saturno, né? Por mérito está dando Porque Saturno só traz realmente aquilo que é mérito É aquele pai realmente que tira as asas do filho Igual na simbologia do Saturno, do anjo Para que caia a terra para o aprendizado Tá bom? Então vai receber aquela pessoa Que realmente trabalhou para receber isso Vamos lá, quer mais aqui para gêmeos? O que que a gente traz aqui para gêmeos? Eita A carta do 10 de copas Felicidade e contemplação emocional E eu vejo você curtindo isso com mais pessoas Rainha de copas Emocionalmente você vai estar muito feliz E muito satisfeita Ou satisfeito Eu vejo uma energia muito in Muito feminina aqui nessa leitura Olha lá Sete de ouros Por quê? Porque aprendeu com os erros Aprendeu a olhar para aquilo que estava fazendo Olhou para a própria colheita Olhou para o próprio plantio E agora por mérito Sete de ouros não fala de mérito, sabe? Você recebendo uma completude familiar Eu vejo você muito feliz emocionalmente Principalmente no seu elemento água O seu lado emocional O julgamento com o 9 de copas Ou seja Você mesmo conquistou a sua alma Você mesmo conquistou a sua felicidade A sua completude Não tem nem muito o que eu falar aqui gêmeos É uma leitura extremamente positiva Olha lá Temperança Passou por um processo de cura Passou por um processo de ressignificação Se ainda não está sentindo essa energia da abundância Você vai entrar nessa energia da sabedoria Isso vai te trazer certos embaraços Mas você está seguro Para fazer isso Você está sendo protegido da espiritualidade Para entender toda essa dinâmica Que você precisa entender interna sua E aí com isso Você de fato recebe E aqui tem a cura de um peso Que você sente Por causa de energias Que ficam de alguma forma Te causando Certos conflitos Eu vejo você recebendo também Uma cura de um peso Que você sente E está muito atribuído Quando você acessa Esse reino da sabedoria inconsciente Esse mundo do oculto Tem revelações para você E para você receber Essa manifestação De novos começos abundantes Precisou de você ter Esses conhecimentos Precisou você acessar Essas profundezas Do ocultismo Da espiritualidade E aí eu vejo Que para você Vai vir uma satisfação E uma contemplação E uma alegria Sensacional para a sua vida Mas teve um trabalho interno Antes sendo feito Que foi feito Ou está sendo feito Olha lá Nove de ouros Felicidade Méritos e alegrias E deleite Até a nível material Aqui o material Está muito atrelado A sua alma O seu emocional Você fica muito feliz Ou você se sente Olha lá Dinheiro que chega Tá Estava num período De auto sabotagem De energias contrárias Tá bom Vejo você passando Um período de auto sabotagem De energias contrárias Que estavam aproveitando Do seu desconhecimento Para te trazer pesos Para te trazer angústias E eu vejo Que isso clareou Para você E agora Olha lá Você estava tendo Um roubo de energia Você estava tendo Um roubo de energia Olha lá Por causa de pequenos Fantasminhas Sabe Esses serzinhos Que ficam tentando Se aproveitar Não se aproveitaram muito Porque você é uma pessoa digna Você é uma pessoa nova Você tem uma alma Muito bonita Então não tinha como Ficar muito próximo a você Então às vezes É coisa que a gente Pega da rua Mesmo É coisa que às vezes A gente está insatisfeito Com algumas coisas E aí Acabava que De alguma forma Te fazia Ter esse roubo De energia Ou essas coisas Ficarem atreladas Ao seu campo Porque às vezes Nem eram suas De pessoas que você Convive Sabe Acontece E aí Eu vejo Que você Vai se aprofundar Em certas questões Do oculto E isso vai trazer Novos começos E novas abundâncias Eu não tenho mais nem o que falar Meus amores É mérito E eu estou vendo Que as leituras Assim Elas estão vindo Muito nessa energia Tá De um certo Aprendizado Que a pessoa está passando Pelo menos dessa semana E agora Na segunda quinzena Do ano De 2024 Vai receber Os frutos De tanto trabalho Que foi feito Que eu achei Que esse começo do ano Foi realmente Mais tumultuado Não sei pra vocês Mas eu senti as energias Mais tumultuadas Tá bom Mas é só pra aqueles Que estão conectados Com essa energia Que fizeram o dever de casa Porque Saturno ele é assim Ele dar aquilo Que a gente tem Por mérito Tá bom Meus amores Meu contato Na descrição do vídeo Pra quem tem interesse Em consultas particulares Serviços Tamiana Tarô Mapa astral Tem o meu contato aqui Tem o link Tá Fiquem Com Deus E com a deusa Uma boa sorte Na jornada de vocês Até a próxima leitura Até a próxima leitura